Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo passado a gente estudou o sistema BO, com foco ali nos cruzamentos sanguíneos. No vídeo de hoje a gente vai estudar o sistema RH, então a gente vai entender de uma vez por todas o que é aquilo de positivo, de negativo e não. Isso não tem nada a ver com a energia das pessoas. Se tivesse seria até mais fácil, né? Porque a gente ia saber com quem que a gente tá se relacionando. Vamos entender como é que as transfusões sanguíneas ocorrem, ou seja, quem pode doar pra quem, quem pode receber quem, sem bagunça, porque como eu já disse, tudo na célula, tudo no nosso corpo é bastante organizado, tá? Meu nome é Thaís Magalhães e mais uma vez, sejam muito, 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 muito bem-vindos para mais um vídeo... Não tô empolgada hoje. Para mais um vídeo deste canal. Antes de começar o vídeo, já vai deixando o seu like, porque tem vídeo que às vezes eu esqueço de pedir, né? Se inscreve aqui embaixo se você é novo, se você ainda não é inscrito no canal, que a gente tem dois vídeos por semana. E não esquece de ativar o sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo. E vamos ao vídeo! Então, gente, como eu disse lá no vídeo anterior, que vai estar passando no card aqui em cima, a galera antigamente não se importava não com transfusão sanguínea, saia fazendo na doida, transferia sangue de um para o outro, não saber se podia, até que um dia deu ruim, né? É mesmo, é? Aí eles falaram assim, não, galera, já passou da hora da gente aprender, sentar e estudar aqui essa herança sanguínea, vamos ver o que é que tá acontecendo aqui. Aí, lá em 1940, tinha dois amiguinhos, chamados de Carl e Alex, que estavam lá de boa trabalhando, e eles faziam seus experimentos com macaquinhos da espécie Rezos. E é daí que vem o nome RH, tá? Eu dando spoiler. E, gente, eles estavam bem bolados, tá ligado? Na madruga boladona. Na madruga boladona. Quem nunca? Porque mesmo depois da galera ter estudado lá as transfusões sanguíneas, ter descoberto o sistema B.O., algumas transfusões ainda davam muito errado, e eles não estavam conseguindo entender por que que davam errado se já tinham descoberto o sistema B.O., né? E aí, um dia, eles tiveram a brilhante ideia e falaram assim, véi, o sistema B.O. não deve ser único, deve existir um outro sistema aí. E, gente, só pra vocês terem noção, aproximadamente 40 anos se passaram da descoberta do sistema B.O. pro sistema RH. Então, eles continuaram um bom tempo aí fazendo umas besteirinhas na hora da transfusão, né? E aí, um dia, do nada, minha gente, eles tiveram a ideia de falar assim, não, bora pegar aqui o sangue desses macacos, né? O sangue dos Rezos, as hemácias deles. E vamos fazer uma transfusão sanguínea pros coelhos. Vamos ver, vamos ver no que é que dá. Só que, gente, não, não, não deu bom, não. Os coelhos, minha gente, começaram a produzir anticorpos que começaram a aglutinar ali as hemácias. Ou seja, tinha alguma coisa ali que veio do sangue dos macacos, das hemácias dos macacos, que ativavam o sistema imunológico dos coelhos. E a gente já sabe, né, que quando alguma coisa que vem de fora, algum corpo estranho, ativa o nosso sistema imunológico, isso é chamado de antígeno. Os anticorpos que os coelhos começaram a produzir como resposta aos antígenos foram chamados de anticorpos anti-Rhesus. Só que o nome ficou muito grande e eles falaram, não, galera, bora simplificar aqui, vamos chamar de anticorpos anti-RH. Esquecendo de passar o slide. Aí eles ficaram lá viajando, né, decidiram então coletar o sangue desses coelhos e levar pra uma centrifugação. Bota a partida, vai, Júlio Beba. E a puri soca, 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 soca. Porque centrifugando, eles tinham acesso ao soro ali dos coelhos, né, onde ficavam esses anticorpos anti-RH. E eles falaram assim, ah, bora fazer um experimento, a gente não tá fazendo nada aqui. Bora pegar esse soro e bora botar lá no sangue de humanos pra ver o que é que acontece. Aí eles pegaram, né, minha gente, sangue de humanos lá, não sei onde foi que eles conseguiram essas pessoas, e botaram lá, né, sobre essas plaquinhas aí. E aí eles perceberam que alguns sangues, eles reagiam a esses anticorpos, como a gente pode ver aí nessa imagem, belíssima. E outras pessoas não reagiam. Então eles constataram que o sangue das pessoas que reagiam a esses anticorpos estavam reagindo porque tinham esse antígeno, não é? Então essas pessoas tinham esse RH no seu sangue. E elas foram chamadas de RH positiva. Já as pessoas que deram ali o sangue, que o sangue não reagia e ficou totalmente indiferente, que o sangue fez a egípcia, é porque não tinha esse antígeno anti-RH. Então não ia mudar em nada, não ia aglutinar, não ia causar nada. Então essas pessoas não tinham esse antígeno RH, então elas foram chamadas de RH negativas. Então hoje em dia a gente sabe que existe um gene que tá por trás disso tudo, que é o gene D. Então esse é o gene responsável pelo fator RH, pelo esse antígeno RH, ou por esse antígeno D, assim chamado. E esse fator RH nada mais é nada menos. E esse fator RH... E esse fator RH é uma proteína presente ali na membrana das hemácias. Assim como o sistema BO, a gente tinha os carboidratos ali presos na membrana da hemácia, a gente vai ter aqui proteínas, que são essas proteínas RH, que tá presas nas hemácias de pessoas que são positivas. Lá no sistema BO, dependendo do que tava ligado ali às hemácias, a pessoa podia ser um tipo sanguíneo ou outro. Já não faltou RH não. Se tiver o RH ali ligado às hemácias, a pessoa é RH positivo. E se não tiver a pessoa, é RH negativo. Então aqui nós temos o exemplo de uma pessoa que é RH positivo, com os RHs ali presos na membrana da hemácia, e uma pessoa que é RH negativo, que não tem nada preso ali. E minha gente, talvez eu falando agora pareça algo super simples, mas foi uma descoberta que salvou vidas, que mudou totalmente o rumo ali das transfusões sanguíneas, do transplante de órgãos, sério. Foi uma descoberta top, essa é uma das galáxias. Então aqui, só pra gente entender melhor, a gente tem uma pessoa que tem aglutinogênios aqui, do tipo B na sua membrana, então ela vai ser grupo sanguíneo tipo B, e ela tem aqui as nuvenzinhas que são os RHs. Então essa pessoa é do tipo sanguíneo B positivo. Agora eu vou dar um exemplo aí pra você aí de casa fazer. Essa pessoa é o quê? Mas Thaís, você esqueceu de botar aqui os desenhinhos? Como é que eu vou saber? Não, gente, não esqueci não. Essa pessoa é do tipo sanguíneo O negativo. O tipo sanguíneo O não apresenta nenhum aglutinogênio aqui preso, nenhum carboidrato aqui preso. E o RH é negativo, então não vai ter nenhuma nuvenzinha aqui. Vai ser assim mesmo. É que vocês me acham doida, mas eu nem tanto, né? A boa notícia é que a genética do sistema RH segue o padrão de herança completa, ou seja, aquela herança que a gente aprendeu lá em Mendel, que vocês já sabem de qual, então podem comemorar ele de casa, que eu sei que vocês ficaram felizes com essa notícia. Ou talvez não. Bom, então agora a gente vai ver, a gente vai entender como é que é uma pessoa RH positivo, como é que é uma pessoa RH negativo, analisando o seu genótipo. Esse gene D, esse gene do fator RH, ele é um gene dominante. Ou seja, ele vai ser expresso tanto em homozygose como em heterozygose. Então, indivíduos que são Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho, vai ter o fenótipo positivo. Enquanto indivíduos que são Rzinho, Rzinho, ou seja, R excessivo, vão ser negativo. E vale lembrar que vocês podem encontrar por aí também essa tabelinha feita com a letra D, tá, gente? Letra D, letra R, mas como eu disse, a gente sempre acaba usando a letra que a gente quer. Meu Deus, vai parecer indireta pra alguém, mas não é não. Eu gosto de utilizar a letra R porque o sistema é RH, tá, gente? Aham, sei. Mas, Thaís, eu tô suspeitando que eu sou adotada porque meus pais são positivos e eu sou negativa. Tem como isso acontecer? Calma, 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 não vai chamar o ratinho ainda. Ratinho! Vamos pegar aqui dois heterozygotos que são positivos e vamos fazer o cruzamento. Então, se vocês pararem pra observar aqui, ó, duas pessoas que são RH positivos, heterozygotas, elas podem ter como prole um... Meu matemática subiu. Um, três, corto um, porque eu gosto muito de matemática. Três sobre quatro de filhos que são RH positivos, mas tem uma chance ali de um sobre quatro do filho nascer recessivo e ser RH negativo. Então, calma, galera, não chama o ratinho, não. Fica de boa, fica de boa. Respira fundo, respira, respira. Então, lembra que eu falei pra vocês que esse fator RH, ele funciona como um antígeno? Então, a pessoa que não tem esse fator RH vai desenvolver anticorpos contra ele, né? É assim que segue nosso sistema imunológico. Só que lá no sistema BO, não sei se vocês lembram, eu falei que as pessoas já nasciam com seus anticorpos prontos. Tanto o anti-A como o anti-B. Aqui não. Aqui a pessoa já não nasce com anticorpo anti-RH pronto. A pessoa só gera esse anticorpo se ela for estimulada. Como assim? Vamos supor que eu seja RH negativo e eu recebo o sangue de uma pessoa que é RH positivo. Então, quando eu receber esse sangue, meu corpo vai ser estimulado a produzir os meus anticorpos anti-RH. Mas antes disso, eu não tinha esses anticorpos, tá bom? É uma pequena diferença entre o sistema BO e o sistema RH. Só que aí, minha gente, beleza, recebi o sangue dessa pessoa, tudo bem, eu não tinha anticorpo ainda, comecei a fabricar, fiquei de boa. Mas se eu for receber outra vez o sangue dessa pessoa que é RH positiva, eu já vou ter esses anticorpos no meu corpo, né? Então, não vai dar bom não, tá? Então, só completando nossa tabela aqui, ó, eu botei aqui anticorpo anti-RH, mas lembra, só se a pessoa for sensibilizada, só se a pessoa receber um sangue de uma pessoa que é positiva, tá? E ela ser negativa. Sem ter recebido, a pessoa continua lá sem ter esse anticorpo. E isso é muito importante a gente saber nas horas das transfusões sanguíneas. Mas vamos ver aqui quem é que pode doar pra quem baseado no seu RH. Bom, uma pessoa que é RH negativo, não vai ter lá nuvenzinha nas suas hemácias, né? Não vai ter nada ali nas suas membranas pra fazer com que a outra pessoa tenha uma reação. Então, a pessoa que é RH negativo pode doar tanto pra quem é RH negativo, né? Iguais sempre podem doar entre si. E o RH negativo pode doar pra quem é positivo, porque ele não vai ter nada ali mesmo, então, não vai causar nada em quem é positivo. Mas quem é positivo pode doar pra positiva, porque iguais sempre se doam, né? Só que não pode de forma alguma doar pra quem é negativo, porque a pessoa que é positivo vai ter ali os RHs nas suas hemácias, né? E esses RHs, na hora que chegar no corpo de uma pessoa de RH negativo, o corpo vai falar assim, aí, pô, o que é isso? Bora produzir anticorpo. Então, não pode, tá, gente? Não pode! Mas, Thais, por que é tão importante a gente saber quem pode doar pra quem? Vou dar um exemplo. Vamos imaginar aqui que a gente tem uma pessoa, né, com RH negativo e que já tem ali os anticorpos. Ela recebe um sangue de novo de uma pessoa de RH positivo e seus anticorpos reconhecem. Então, eles vão lá, ó, começam a aglutinar as hemácias. O que é aglutinar, Thais? Vai formar um bolo ali de hemácia e esse bolo de hemácia pode entupir um dos capilares sanguíneos. E, minha gente, entupindo um capilar sanguíneo... E, minha gente, entupindo um capilar sanguíneo pode levar à morte do indivíduo, como, infelizmente, já aconteceu em muitos casos. Então, é muito importante a gente sempre avaliar o tipo sanguíneo e o RH antes de qualquer transfusão sanguínea, antes de qualquer transplante de órgãos. Chega estranho, né, falando sério? Mas é sério, gente. Vou deixar a sacolinha aqui do lado pra vocês internalizarem. RH positivo nunca doa pra RH negativo. E RH negativo pode, sim, doar pra RH positivo, tá? Então, entendendo isso de quem pode doar pra quem, quem pode receber de quem, bora agora juntar tudo o que a gente já sabe da aula de hoje com as informações da aula passada. Então, o que é que é importante a gente observar na hora da transfusão sanguínea, já trazendo lá o sistema B.O. pra cá? Os aglutinogênios de quem doa e as aglutininas de quem recebe. Ou seja, os antígenos de quem tá doando e os anticorpos de quem tá recebendo. Então, todo mundo lembra lá dessa tabelinha aí da aula passada, né? Se você tiver alguma dúvida, pausa esse vídeo, tira um print, copia ela aí que a gente vai utilizar ela na aula de hoje de novo. Então, vou deixar ela aqui em cima, tá? Pra gente usar como cola. E, gente, tem muita gente que confunde aglutinogênios com aglutininas. Eu sempre lembro assim, aglutinina, me lembra o quê? Proteína. O que é que é proteína? O anticorpo. E aí, aglutinogênios fica sendo os antígenos, porque eu não consegui rimar com nada. Geralmente, eu só consigo aprender uma riminha com um e o outro é o que sobra, né? Então, eu sempre lembro assim, tá? Então, vou deixar essas duas colinhas aí do lado pra gente fazer as coisas. Fazer as coisas não, é a transfusão. Eu tenho que melhorar meu vocabulário. É verdade. Então, temos aqui os quatro tipos sanguíneos, os quatro fenótipos, né? E cada sangue consegue doar pra ele mesmo, como eu já disse aqui antes. Igual, doa pra igual, porque não tem problema nenhum. Se é igual, por que ia ter problema se não fosse igual, só se fosse diferente. Já que é igual, igual, doa pra igual. Já que eles têm a mesma coisa, então, não vai causar diferença nenhuma. Então, só voltando aqui pra esse esqueminha de aglutinogênios e aglutininas, uma pessoa que tem um anticorpo no seu corpo, por exemplo, vamos supor aqui, uma pessoa do tipo B, eu tenho um anti-A no meu corpo. Então, eu nunca vou poder receber sangue de alguém que tem o quê? O antígeno A, porque senão vai dar ruim pra mim, tá? Então, a gente sempre faz olhando, a gente olha ali o anticorpo de quem vai receber e a aglutinina de quem vai doar. Nesse esqueminha aí, tá? Então, vamos começar aí pelo tipo O, né? O tipo O, minha gente, ele não tem nenhum aglutinogênio. Lembra, a gente olha o aglutinogênio de quem vai doar. Se ele não tem nenhum aglutinogênio aqui, ele não vai fazer mal pra ninguém. Então, ele pode doar sangue pra todo mundo. Porque mesmo as pessoas tendo anticorpos aqui, ele não tem nenhum antígeno. Então, o sangue não vai estimular em nada. Então, minha gente, é por isso que o tipo O é chamado de doador universal. Porque ele pode doar sangue pra todo mundo, já que ele não tem aglutinogênios, ou seja, não tem antígenos. E ele pode doar também pra ele mesmo. Mas, ele tem anticorpos no sangue dele. Tanto o anti-A como o anti-B. E é por isso que ele não pode receber sangue de ninguém. Porque o A vai ter o quê? O antígeno A. Ele tem o anticorpo anti-A. Não rola. O B vai ter o quê? O antígeno B. Ele tem o anticorpo anti-B. Não rola. E o AB, minha gente, que tem o A e tem o B. Então, não rola mesmo. Então, minha gente, o sangue, ó, não recebe sangue de nenhum outro tipo. Só dele mesmo. Porque ele tá cheio de anticorpo ali, ó. Só esperando a primeira besteirinha pra começar a aglutinar. Terríveis. Terríveis não, gente. É pro nosso bem. Então, eu, sendo do tipo sanguíneo, tipo O, não posso receber sangue de alguém que tem ali, ó, uma coisa que vai me fazer mal. Não faz sentido eu colocar algo dentro de mim que vai me fazer mal, né? Então, tipo, é como diz aquela música. Eu sou de todo mundo. Mas ninguém é meu também. Tem apenas uma coincidência? Esse é seu meu sangue. Fica aí a reflexão. Mas, gente, ser tipo sanguíneo O é top porque você pode ajudar várias pessoas. Pode salvar várias vidas. Então, eu amo ser tipo sanguíneo O, tá? Mas vamos analisar o próximo. Bom, vamos analisar agora o tipo sanguíneo AB. Gente, o tipo sanguíneo AB, ele possui os dois antígenos em sua membrana. Ou seja, ele não pode nem doar pro A porque ele tem o B aqui e o A tem anti-B. Ele também não pode doar pro B porque ele tem o A aqui como antígeno e o B tem um anticorpo anti-A e eu não preciso nem falar que ele não pode mesmo doar pro O, né? Então, resumindo, quem é tipo sanguíneo AB só consegue doar pra ele mesmo. Já o tipo sanguíneo A, ele tem um antígeno A. Ele pode doar pro B e o B tendo anti-A aqui? Não. Pode doar pro O tendo anti-A aqui. Na verdade, a gente já sabe que ninguém doa pro O, né? Então, ele só pode doar pra quem não tem um anticorpo anti-A aqui, que no caso vai ser o AB e pra ele mesmo. Então, o tipo sanguíneo A doa pra ele mesmo e doa também pra pessoas do tipo sanguíneo AB. E o tipo sanguíneo AB é um caso bem parecido com o tipo sanguíneo A. Por quê? Vai ter antígeno B aqui. Então, não pode doar pra uma pessoa que é A porque tem um anti-B aqui. Não pode doar de jeito nenhum pra pessoa que é O porque tem um anti-B aqui. Mas pode doar pro AB que não tem nenhum anticorpo aqui e pra ele mesmo que não tem nenhum anticorpo anti-B. Até porque se tivesse, não ia fazer muito sentido, né? Então, pessoas do tipo sanguíneo B conseguem doar pra ela mesma e conseguem doar também pra pessoas do tipo sanguíneo AB. Vocês repararam aí que o AB recebeu de todo mundo, minha gente? Pois é. Não doa pra ninguém e recebe de todo mundo, né? Você chegou agora que assim tá na janelinha. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Mas é isso. Então, o tipo sanguíneo AB é considerado receptor universal, tá? Então, o esqueminha completo fica assim. O tipo sanguíneo O pode doar pra todos. O A pode doar pra ele mesmo e pro AB. O B pra ele mesmo e pro AB. E o AB só pra ele mesmo, tá? E o O só recebe dele mesmo. Mas agora que a gente já entendeu isso, vamos botar agora o RH aí, né, minha gente? Tá faltando emoção aí. Vamos botar aí o positivo e o negativo pra gente entender, pra gente brincar melhor aqui. Já trouxe nossa colinha aqui pra ajudar, tá? Positivo. Nunca doa pra negativo. E negativo pode doar pra ele mesmo, pra quem for positivo, pra todo mundo. Como a gente já sabe que o O é o doador universal e o negativo pode doar pra todo mundo, então já vamos botar aqui, ó, que o O negativo é o sangue que doa pra todo mundo. Então, ele também pode doar pro O positivo. Então, vocês viram aí que ele doou pra todos os tipos sanguíneos e por isso ele é chamado de doador universal. Já o O positivo, eles podem doar pra todos os tipos sanguíneos, mas que tem o RH positivo. Porque, lembra, positivo nunca doa pro negativo, tá, gente? Vamos analisar aqui agora o B negativo. Já que é B negativo, né, pode doar pra ele mesmo e pro B positivo. Eu só não botei aqui a setinha doando pra ele mesmo, porque senão vai ficar muito confuso. Mas você já sabe, né, igual sempre pode doar pra igual. E ele também pode doar pro AB negativo e pro AB positivo, né, já que ele é negativo, pode doar tanto pra negativo como pra positivo. Já o A negativo é o mesmo caso desse B negativo. Ele pode doar pra ele mesmo, pro A positivo, pro AB negativo e pro AB positivo. Lembra, gente, o A só doa pro A e pro AB. E, como é negativo, pode doar pra qualquer um que seja positivo ou negativo. E na hora que pro AB, o AB a gente lembra que só doa pra ele mesmo, né? Então, o AB negativo ele pode doar pro AB positivo e pra ele mesmo. Já o AB positivo ele só pode doar pra ele mesmo, tá? Ele não pode doar pro AB negativo, não. Então, só pra completar nossa tabelinha, o B positivo ele pode doar pra ele mesmo e pro AB positivo. E o A positivo pode doar pra ele mesmo e pro AB positivo. E aí, se vocês repararam, o AB positivo foi o sangue que recebeu sangue de todo mundo, né, galera? Então, é por isso que ele é chamado de receptor universal. Então, o sangue que é o doador universal é o O negativo e o sangue que é o receptor universal é o AB positivo. Então, esse foi o vídeo. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida comenta aqui embaixo que eu tô sempre respondendo. Mas, claro, eu vou me despedir de vocês formalmente e talvez com outra blusa em 3, 2, 1... Então, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou com alguma dúvida, comenta aí embaixo. Manda lá no meu Instagram que eu tô respondendo sempre. É isso. Eu vejo vocês no vídeo que vem. Um beijo no coração. Tchau! Então, vou deixar essa colinha aqui do lado, tá? Pra vocês internalizarem. Então, aqui nós temos os exemplos. Então, aqui nós temos os... Tem uma pessoa que tem o quê? Tem o quê? Tchau!